É muito rápido quando você tá pesquisando coisas na internet. Eu vou refazer a do Walford. Vai parecer bilão sem bambu. Felipe Portinelli, bem-vindo à turma. Será que ela tem Spring Toad? Boa, Meg, boa. Você só se matou. Castilhozo. Por que, mesmo? O Bolsonaro, 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 o Bolsonaro. O Bolsonaro negativa, o quê? Ah, não. Mas esse negócio de negativo não tem nada a ver nada. Se a Behaviour quiser eles trazem. O Nemesis também é... Ah não, pera, ou isso é bug ou tem alguém aqui. Ah, mas vamos começar essa palhaçada. Bagulho bugado. Sonobita, um vídeo do Zangado, parece super apego. Zangado? Caramba, o Zangado ainda fez coisa no DVD? Bom, é isto. É isto. Cadaquilo tem MMR próprio. Isso, cadaquilo tem MMR próprio. É como se fosse um ranking pra cadaquilo seu, saca? Então, as vezes você joga muito, muito bem de Nurse, se você tem 500 mil horas de treinamento e tal com ela... Você vai pegar jogadores melhores do que, sei lá, com Legião que você não joga nunca, entendeu? Cara, uma snowballzinha, é isso que o Watts tava falando, tá ligado? Uma snowballzinha de nada... O jogo vira todo, saca? O Shud tá aqui atrás. Aqui. O jogo vira todo. Por conta de um erro. Idiota do Dwight de ficar ali no coisa e coisar. E a Meg caiu. A Meg cometeu dois erros, na verdade. Porque ela tinha sprint burst, ela podia ter saído daquela deadzone ali, voltado pra check ou ido pra qualquer loop. Mas ela continuou na deadzone e o segundo erro dela foi tentar me cegar. No meio do nada, sem motivo nenhum. E aí o terceiro erro foi o do Dwight de... Não ter vazado daquele porão ali e sim se escondido. Aqui é só garantir essas coisas. Tem como ver o MMR? Não, ele é secreto. Tá indo. Na verdade a B-Rivill eu tinha até perguntado. Se a gente não quer que deixe... Se a gente não quer que eles deixem ver o MMR, não é? Acho que a galera tinha botado em sim, naturalmente. Pera. Eu tinha visto a minha agachada aqui. O carro do ovo quase chegou na bunda dela, hein? Olha aqui, aqui eu tô sem bambus, esse loop aqui vai ser chato. Ah, droga. Meu Deus. Eu soube o ping dessa menina. Ah, 244. Tá explicado. Ela tá lagada e eu que me foda. Eu amo esse jogo. Que pior que eu sou um otário, né mano? Eu só escolho o lado ruim. Quando os servidores eram zoadões, eu só jogava de sobrevivente. Aí agora que o servidor favorece sobrevivente, eu jogo de killer. Ah, lenda, mano. Na época que não era... Não tinha nem servidor, na época que era... O killer era host e que tinha muito, muito lag switch. Nossa, eu só jogava de sobrevivente. Ah, pensei que tinha visto uma cabeça aqui. O que ele tá jogando sem perk é o desafio do Otis. Jogar sem perk, sem nado. E esperar 30 segundos antes de começar a partida, né? Tipo... Pra parar de 30 segundos. E ver quantas kills dá pra pegar. Quantas kills. Você deveria trabalhar no Behaviour pra salvar o DBD. Verdade, mano. Podia... Podia levantar uma vaquinha, né mano? Pra ficar... Pra comprar Behaviour, juntar alguns milhões, comprar Behaviour, consertar o jogo. Ia ser pico. Sem perk, o Jayne Hirschel tá menor que com perk. Não. Ficar mais rico ainda. Ficar alguma coisa rico, né? Peraí, opa! Peraí. 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 Vou levar pra Hatch. Peraí. Oh! Ah! Não! Eu... Eu não sei porque essa MMR cai muito sem elas, porra!